A goêcia é muito estranha, mano. Olha isso. Vou te ensinar a fazer baba de dinossauro, a sobremesa mais famosa do momento. Inspirado no restaurante de Nice Quase, de Lisboa, em Portugal, dizem que essa é a sobremesa mais gostosa do mundo. Algumas pessoas estão confundindo com baba de camelo. Mas não, baba de camelo é feita somente com doce de leite e ovo. Já a baba de dinossauro, é necessário fazer cinco receitas pra formar ela. E já salva esse vídeo que agora eu vou ensinar tudo pra vocês. Vamos começar pelo crumble de bolachas. Eu triturei meio pacote de bolacha de maizena no liquidificador, despejei num prato e misturei com meio copo americano de açúcar cristal e uma colher bem cheia de margarina. Daí eu fui mexendo com as pontas dos dedos até formar uma farofinha e depois eu despejei numa forma untada e botei no forno pra assar por mais ou menos uns 15 minutos. Está pronta. Agora é só pegar uma colher e ir raspando pra ir soltando essa crostinha crocante. Vamos fazer agora o chantilly. Eu despejei 200 gramas de chantilly em pó na batedeira e bati com 80 ml de saliva de dinossauro. Ops, leite gelado, gente. Prontinho. Agora vamos fazer o toffee de caramelo. Eu derreti um copo americano bem cheio de açúcar mascavo e depois acrescentei uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. No começo ele pode empedrar, então abaixa o fogo e vai mexendo com paciência até dissolver tudo. E quando estiver assim bem homogêneo é só acrescentar uma colher pequena de margarina ou manteiga. Daí é só mexer que tá pronto. Mousse de chocolate. Pra fazer ele eu comecei derretendo duas barrinhas de chocolate meio amargo no micro-ondas e misturei com uma caixinha de creme de leite. Bom, virou um ganache. Daí eu reservei em uma panela. Eu coloquei duas colheres de açúcar e duas claras de ouro. E fui mexendo bem rapidinho em fogo baixo por dois minutos, sem deixar cozinhar, hein? Daí eu despejei na batedeira e bati até virar um merengue. Agora pra finalizar o nosso mousse eu misturei o merengue com o ganache. Foi só misturar que ficou pronto. Agora bora fazer mais um ganache. A mesma coisa, eu derreti duas barrinhas de chocolate meio amargo por 30 segundos no micro-ondas e misturei com uma caixinha de creme de leite. Todas as receitas prontas. Agora bora montar nossa baba de dinossauro. Em uma tigela de vidro eu comecei colocando mousse de chocolate. Mas o certo é começar com licor de cacau ou licor de chocolate. Só que eu não quis colocar licor na minha receita. Depois do mousse eu coloquei o ganache por cima. É só colocar com bastante cuidado e ir espalhando que eles não se misturam. Depois foi a vez da camada do toffee de caramelo e do chantilly. Agora pra finalizar eu coloquei o crumble e raspas de chocolate amargo por cima. Ficou pronto? Agora marca aí nos comentários quem que vai fazer baba de dinossauro pra você. Tchau.